E aí gente, tudo bem? Nelson aqui do canal Mundo Alto falando com vocês hoje de novo. Vem aqui, Fabinho, fala oi. Oi. Oi, fala oi gente, tudo bem? Oi, tudo bem. Esse daqui é o mais velho, né? Tem o Fabio e o Daniel. Daniel vocês viram todo dia, agora esse daqui é o Fabinho, é o meu herdeiro mais velho. Como que vocês estão? Sexta-feira hoje, que dia maravilhoso, eu adoro sexta-feira. E hoje eu vou trazer um vídeo diferente aqui, pra ajudar a nossa comunicação. Vou criar esses vídeos aqui, que são algumas respostas aos comentários de vocês. Tanto aqui no Instagram, tanto aqui no YouTube, quanto lá no Instagram você manda pergunta lá. Eu vou pensar as perguntas mais pertinentes, né? Nada como assim, Nelson, olha meu processo, aconteceu isso e tal. Pergunta que dá pra gravar um vídeo e responder a dúvida de muita gente, tá bom? Peço desculpas aí pela minha falta de tempo, graças a Deus eu tô trabalhando muito, tô trabalhando muito, 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 muito mesmo. E a gente tá gravando vídeo, vocês estão vendo que eu tô gravando quase sempre dentro de carro, em algum lugar assim. Porque é o tempo que a gente encontra e eu vou responder essas perguntas. Mas antes de eu continuar falando, eu vou dizer o recadinho de sempre pra vocês. Não se esquece, se inscreva no canal. Seja inscrito no canal Mundo Alto, você me ajuda demais, né? Sendo inscrito do canal. Me incentiva a buscar mais informações, trazer mais conteúdo pra vocês, né? E você também recebe sempre as notícias frescas. Quando você se inscreve e ativa esse sininho que tem do lado lá, o YouTube sabe que você quer saber toda vez que eu gravar algum vídeo com alguma informação. Então você é notificado. Ela fala, olha, o Nelson gravou um vídeo. Você quer assistir? Então faz isso aí. Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o seu jóia no vídeo também, me ajuda bastante. E deixa seu comentário, deixa sua pergunta. Eu vejo todas as perguntas, todos os comentários eu leio. Não consigo responder, gente. Porque a gente tem que pesquisar, tem que escrever. O dia a dia a gente não consegue parar pra fazer isso aí. Mas eu vejo de todo mundo, tá bom? Hoje a resposta, quem vai ter resposta vai ser essa inscrita que eu vou colocar aqui, ó. O comentário que ela fez lá no Instagram, no vídeo que eu tava falando sobre a volta do tracker. E ela falou, ela perguntou assim, perguntou pra mim se todas as concessionárias estão obrigando os clientes a comprar 5 mil reais de acessório pra poder fazer o pedido do tracker, tá? Não sei quem foi que inventou essa história, não sei que canal que tá dizendo isso daí que começou a ficar obrigatório. Eu vi falar assim, quando eu fui perguntar pra algumas pessoas, as pessoas falaram, não, mas daí tem canal falando que é obrigado e tal. E eu vou responder essa pergunta falando sobre o que que eu falei no lançamento, no relançamento do tracker nessa nova onda de vendas. Eu mostrei que tem o R8Z e a GM lançou junto com a volta do tracker alguns pacotes. Três pacotes lá, né? Protect, Safe, eu não lembro os nomes dos pacotes lá, mas cada um com alguns itens lá, acessórios, câmera de ré, tal, tal, essas coisas assim. E, porém, nesse vídeo eu disse também, eu falei assim, olha, não é obrigatório, mas a GM tá pedindo encarecidamente pra concessionária se esforçar pra vender, tá? Por quê? A lucratividade do carro aumenta quando você vende o carro e vende os acessórios originais, né? Então você ganha mais, a montadora ganha mais, porque ela tá vendendo além do carro, tá vendendo acessórios originais. Então ela pediu encarecidamente, pediu pras concessionárias fazerem um esforço pra que os vendedores ofereçam, pra que os vendedores insistam pra comprar. Nenhum momento por parte da montadora existiu a palavra é obrigatório, você só vai conseguir se você comprar isso aqui. Não existiu, isso não existe, tá bom? Ah, Nelson, todas as concessionárias estão obrigando, é a pergunta dela, significa que talvez a concessionária que ela visitou, não sei se ela visitou, ela não disse se ela visitou, se ela ouviu falar, o vendedor tenha utilizado esse argumento. A gente tem que desvincular duas coisas, né? O que o vendedor fala muitas vezes vai da prática de venda dele. O vendedor precisa ter um repertório de artimanhas, não é de anotos de artimanhas, que parece uma coisa ruim, mas um repertório de ferramentas pra fazer a venda, convencer o cliente, vender mais, ter mais lucratividade, né? E talvez esse vendedor, essa concessionária, tá utilizando esse argumento. Eu acho que é um argumento burro, porque hoje a gente tem a internet, que você vai lá e pergunta, e você tem a resposta, né? Eu já tive, eu, quando eu era vendedor de carro em concessionária, eu já tive na mesa com o cliente, eu falando uma coisa pro cliente, e o cliente aberto aqui no celular, pesquisando se era a verdade que eu tava falando, né? E eu falei, olha, fica à vontade, porque eu não vou omitir nem falar alguma outra informação, então ele podia pesquisar lá. Mas hoje, gente, que vendedor que vai falar isso daqui pra você, que concessionária que vai dizer isso pra você, que é obrigado? Se você fizer um Google aí, né, você vai perceber que não é obrigado, você não é obrigado. Você pode pedir o seu tracker sem nada de acessórios, tá bom? Porém, a concessionária, ela tem uma lucratividade maior quando ela vende os acessórios, a montadora lucra mais quando vende os acessórios. E se você comprar o carro com os acessórios, você hoje comprou seu tracker com acessórios, você incentiva a montadora a manter esse carro por mais tempo, porque ela tava, ela tava, eu comecei a vender, e falou, olha, eu tô vendendo o tracker, tá tendo uma boa, um bom número de venda de acessórios aqui, a lucratividade tá interessante, vamos manter esse modelo por mais tempo, porque a lucratividade tá valendo a pena. É isso que acontece. Por isso que a montadora insiste que se venda com acessórios. Entretanto, jamais foi dito que seria obrigatório, jamais foi dito que não seria aceito o pedido, jamais foi dito que só colocaria pedido se a pessoa comprasse acessório. Isso não existe. O que pode acontecer, sim, é o vendedor, a concessionária recebeu uma cota de carros pra vender, e ela distribuiu pra cada vendedor, ela tem, não é que cada vendedor tem uma cota, a concessionária tem uma cota, tá bom? E a concessionária, ela tem a opção de distribuir ou não pro vendedor. Eu conheço concessionária que distribuiu, ah, cada vendedor tem direito a vender cinco, tá bom? O vendedor, né, vendo a lucratividade pessoal dele e da montadora, é claro, mas a dele principalmente, por quê? O vendedor ganha comissão por acessório vendido também. O que que ele fez? Ele liga pro cliente e deve utilizar esse argumento. Fala, olha, fulano, tá, eu peguei aqui, tem uma vaga, mas precisa comprar cinco mil reais de acessório pra conseguir fazer o pedido. Ele vai fazer isso lá com 30 clientes que ele tem, com certeza cinco, vai comprar os acessórios e ele vai conseguir colocar. Mas isso é uma prática pessoal do vendedor, é uma prática que eu considero errada, mas pessoal do vendedor. Se a concessionária tá fazendo isso daí, é uma prática da concessionária, não é uma prática da montadora. Em nenhum momento, reitero essa informação, jamais foi dito que era pra se vender o pacote, senão não aceitava pedido. Não existe essa ordem da GM, tanto que no comunicado oficial mostrou lá o carro, ele custa 70 mil, ele tá sendo vendido pra todo mundo, esse carro aí, ele tá aberto ao público. Eu não consegui trazer informações ainda de como tá funcionando essa venda pro público, vou buscar essas informações. E tem os acessórios que são opcionais. O carro, ele vem muito completo, já vem com multimídia, com sensor de estacionamento, tudo. Então, opcional é opcional, não é obrigatório. Se você foi numa concessionária e eles estão fazendo isso daí, tá, olha, eu só vou aceitar pedido se comprar. Tá, eu sugiro que você denuncie aí no site da GM, liga lá na Reclame Aqui, faz uma, na central de relacionamento lá da Chevrolet, denuncia se você conseguir ter provas do que eles estão falando também, se municia de provas do seu vendedor pedindo, se ele pediu pro WhatsApp e tal, e manda lá, fala, olha, estão me cobrando isso daqui. Porque muitas vezes os maus profissionais, eles se destacam mais do que os bons profissionais, então já que é pra se destacar, vamos mostrar pra gente o que eles estão fazendo. Tá bom, gente? Espero ter respondido essa pergunta. Mandem perguntas lá no Instagram, tô colocando lá os vídeos, fotos e tal, manda lá a pergunta que eu sempre leio todos os comentários, não consigo responder, mas leio todos e eu vou pensar os comentários mais pertinentes aí pra estar respondendo vocês, tá bom? Grande abraço, eu sou o Nelson e tchau!